Eu conversei com o Pablo Marçal na terça-feira, uma coisa eu percebi, ele não levanta a bandeira antissistema, ele levanta a bandeira de um cara, política é conversa, política tem que ir, de um cara, ele passa uma maturidade política, ele não quer, tirando as propostas de governo que o Arthur Duval colocou que é inviável, que é inviável, mas na questão política, inclusive eu até achei, eu não entendi porque ele fez isso, eu jamais faria o que ele fez, no ao vivo ele falou, o Valdemar é um cara muito bacana, inclusive eu tenho conversa com ele, ele me mostra assim, eu dou uma olhada meio sem jeito, porque eu jamais ia sentir que é um prestígio conversar com o Valdemar, mas isso é uma alfinetada no bolsonarismo. O que eu percebo? Eu percebo que ele faz isso para mostrar que ele é o candidato do Bolsonaro e não o Nunes, que o Bolsonaro não teve opção e ele faz isso de uma forma estratégica, inteligente, o público bolsonarista está com ele, não está com o Nunes, não está com o Nunes. Só que ele tem um partido pequeno e ele vai precisar desse apoio. Então, quando foi perguntado, eu vi um vídeo no teu canal, esses dias, dois dias eu acho, de um repórter te perguntando se você aceitaria ser vice do Marçal. Você não respondeu nem que sim, nem que não, e só falou dos teus projetos e acaba o vídeo. Eu fiquei puto, inclusive porque caiu no clickbait. Você viu o recorte, tinha que ter visto o vídeo todo. Você fala assim, mas você começa o vídeo falando, eu vi no teu canal, você começa o vídeo falando a tua proposta. Eu sou candidato porque eu tenho isso, 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 e tu elenca o teu plano de governo. Eu acho que seria uma chapa muito forte e vocês dois juntos. O teu partido junto com o dele e aí quem vai ser prefeito, quem vai ser vice, aí é com vocês. Mas se vocês dois vêm na mesma chapa, não é uma chapa forte? Não, é uma chapa forte, mas essa possibilidade não existe. Eu tenho o meu projeto próprio e eu quero defender o meu projeto. Eu não quero defender o projeto de outra pessoa. E mesmo que o Marçal falasse, eu vou de vice do Kim, eu estou dando esse exemplo. Mesmo que ele falasse, a longo prazo, que é o que a gente quer construir de verdade, é isso que a gente quer? É, para vencer uma eleição agora a gente quer abrir mão da nossa credibilidade? Não. Mas ter o Marçal como vice abre mão da credibilidade? Óbvio. Acho que abre sim. A proposta do cara é teleférico. Ele ajustou o discurso em relação ao teleférico. Comigo ele disse que o teleférico seria somente... Para o turismo nas favelas. Exatamente. E isso faz sentido, mas isso não é a verdade. Numa distância curta, né? Ele espalharia 5, 6 bolsões... É que ele respondeu uma coisa na Folha, ele lê o que as pessoas... Ele faz... As críticas. Ele é um excelente leitor de cenário. Ó, o cenário achou isso aqui extravagante demais. Aí dá uma ajustada. É o que ele sempre faz. Exatamente. É o que ele sempre faz. E outra coisa, na questão do prédio de um quilômetro, ele confessou que ele usa da estratégia de chamar a atenção. Inclusive, ele falou que ele paga memes para que as pessoas conheçam ele. Aqui no meu canal, ele falou... Depois que o cara me deu o terreno, que é o terreno lá na cabeça dele, quando o cara não gosta de mim, eu já ganhei o terreno. Depois eu vou lá e construo o meu prédio dentro da cabeça dele. Não tem problema. Talvez ele tenha usado desse um quilômetro justamente para viralizar e tal. Sim, com certeza absoluta. O fato é que o brasileiro... O problema é que eu não gosto de ter meu terreno invadido, né? Não, mas o lance é isso. Ainda mais com o Bogues na campanha. O problema é o seguinte, cara. Você falar uma coisa absurda para chamar a atenção e depois se ajustar num país de pessoas como assim, o problema não é isso, cara. Você vai começar com isso. As pessoas realmente acham que literalmente vai ter um prédio de um quilômetro. Você entendeu? Quando ele tenta fazer uma cadeirante andar... Não, eu só estou... Não, não. Ele literalmente vendeu o ingresso e monetizou em volta de um vídeo onde ele tenta levantar uma cadeirante de uma cadeira. Então, eu acho que existe uma calibragem, né? Que não é feita. O Paulo Marçal não faz nada com parcimônio. Entendeu? Então... Enfim, cara. E a ideia do homem realizado e que já não tem mais o que realizar e agora vai se doar para o povo. Vocês acreditam? Não, cara. Pelo amor de Deus. Não, porque esse é um discurso muito utilizado... Não, esse é um discurso muito utilizado na política americana. Aqui me cabe perguntar, entendeu? Não, mas esse é um discurso muito utilizado na política americana de vários ricos que, olha, não tem mais para onde ir, eu estou realizado. Sabe quem foi um dos primeiros a utilizar esse discurso no Brasil? O Maluf. Pô, eu já nasci rico, já sou rico. Você acha que eu vou roubar para quê? Tá aí. Onde é que é que... É o Maluf. É o outro que você acabou de citar, o... O Dória. Não, o que recebeu a academia de propina, como é o nome dele? O Sérgio Cabral. O cara tinha tudo. Ele falou, eu acho que eu recebi a academia de propina, sei lá, para contar no churrasco. Agora, cara, o público, cara, o eleitor, ele se agrada desse perfil, né, cara? Tanto é que o Dória foi vencedor e o Marçal, ele está, ele está bem forte, né? Vocês desacreditam, então, do camarada que é bem resolvido, é empresário, tem grana? Não, não é que eu desacredito, eu não acho que isso resolva a situação dele, seja a prova de que ele vai ser um bom político. É porque as pessoas pensam assim, pô, tem um monte de gente querendo mamar na política, né? Sim. Um monte de gente querendo mamar na política. Inclusive, essa era uma campanha também do Bolsonaro, né, em 2018, né? Sim. Acabou a mamata, né? Sim. Só aumentou. Isso é muito forte, né? Então, aí você vê, pô, é muito comum as famílias na política, né? A família Bolsonaro pode ser só a mais famosa do momento, mas é muito comum. Sim. Tem o Carlos, tem o Eduardo, tem o Flávio, e agora tem o outro que é o Renan, né? Que também vai ser candidato a vereador, né? Acho que vai ser lá em Balneário. Lá em Balneário. Então, é muito comum. E tem a família Carieiros, tem outras famílias, tem milhões de famílias, né? Então, a gente percebe que político gosta de colocar os seus, né? Para ir aumentando a tua força, a tua influência, teu poder, né? Sim. E as suas formas de produzir capital, né? Dentro da política, né? O público, quando vê um cara bem sucedido, empresário, não, tu não consegue ver no primeiro momento que esse cara, ele está em busca de mamata, porque ele já tem dinheiro, ele já é bem sucedido, né? Sim. O que que vocês falam sobre isso? Não é bem por aí? E outra coisa, não sendo, o que que vocês percebem que um cara empresário vai para a política com qual objetivo? Para que ele faça projetos que vai favorecer o teu próprio grupo? Não, eu acho que nem precisa estar relacionado a dinheiro, você pode estar pensando no poder, na vaidade, na fama, o que que você quer fazer com esse poder? Ah, o cara pode ter projetos mirabolantes, o cara pode não ter um projeto concreto para a cidade e pode fazer uma péssima gestão, às vezes, o sujeito não quer roubar dinheiro público, mas ele só quer o poder e quando o poder é um fim em si mesmo, quando a vaidade é aquilo que está movendo o sujeito para conseguir aquele poder, ele acaba fazendo beceira com aquele poder, ele acaba cometendo atrocidades, ele acaba sendo um préstimo gestor, ele acaba sendo um sujeito que não vai entregar aquilo que ele está prometendo, não necessariamente o dinheiro é a única motivação para o sujeito poder possivelmente estar na política, se ele já é rico ele quer ficar mais rico, não, às vezes ele quer continuar no seu mesmo patamar, mas ele quer poder, ele quer fama, ele está pensando na própria vaidade. E assim, só para te acelerar, a gente não está falando que é, ele não está falando que esse é o caso do pavo, sim, eu estou dizendo que qualquer rico pode incorrer na mesma, uma pessoa pode realmente ter. Olha só, mas vocês estão no movimento político já há bastante tempo, são 10 anos, e vocês tiveram o mandato, o Kim está no atual e o Arthur já teve aqui em São Paulo. O que mais move a política? É o dinheiro ou o poder? O poder. É o poder. Com certeza é o poder. Então isso já explica o fato do cara que já está com a vida resolvida com bastante dinheiro querer ir para a política. Sim. Porque... É que uma coisa chama outra. Mesmo pensando nos políticos ladrões, a gente já está numa geração de bisnetos e de netos de políticos, já são caras que já nasceu rico, que se ele não quisesse nada, se ele não quisesse saber de política, ele poderia simplesmente viver uma vida de playboy e não viver uma vida de político porque as gerações anteriores dele já roubaram para ele viver para o resto da vida e para os seus netos e bisnetos viverem o resto da vida com o dinheiro que seus avós roubaram. Sim. Isso move a política, o poder. Agora, o que você quer fazer com esse poder que é o grande diferencial? Se é por um propósito, se é um legado, eu pessoalmente, assim, acho que de uma maneira semelhante como você colocou, só que entendendo o ponto do Arthur de que isso não é um atestado, de que o sujeito é honesto, de que ele está bem intencionado e etc e tal, eu quero construir uma família, quero olhar para a minha família, para os meus filhos, para os meus netos e falar, olha, eu construí um legado e esse legado que eu deixei foi um legado positivo para o meu país e eu me orgulho desse legado que eu deixei. Esse é uma coisa que me move, esse é um propósito pessoal, eu acho que o que eu tenho de egoísta no meu projeto é falar, olha, eu quero dizer que eu fiz isso para a minha família e eu quero orgulhar a minha família com isso, eu quero orgulhar o meu sobrenome com isso, de todos os meus primos, os meus tios, o meu pai que já faleceu, eu quero deixar esse legado e deixar meu sobrenome eternizado como uma coisa positiva e honrosa para a minha família e a partir do momento que eu fizer uma coisa desonrosa, eu quero fazer o máximo para poder limpar esse nome para poder dizer que, olha, quem cometeu o erro fui eu, quem escolheu a vida pública fui eu, quem tem que ser xingado sou eu, quem tem que ser execrado sou eu e não todo mundo que tem o meu sobrenome. Então eu levo isso com muita força dentro de mim e esse é um dos meus propósitos de ter o poder para exercer o poder para deixar um legado. Agora, tem muita gente que quer ter o poder para exercer o poder para levar dinheiro, para levar vantagem, só por vaidade, só para... quer entrar na história a todo custo, inclusive cometendo atrocidade com esse poder, esse tipo de vaidade Eu diria até que é uma motivação um pouco egoísta também porque quando a Dilma ganhou em 2014 eu falei vou embora daqui, esse país não tem mais jeito, que pistola, vou embora daqui e aí o que eu acabei criando um canal, o canal cresceu e eu vi uma possibilidade de mudar o país que eu vivo para mim mesmo, e para as pessoas que vão vir depois de mim. Então, no meu caso, é a vontade genuína de viver em um país melhor e eu acho que a gente se a gente pensasse só nas benesses que a política ou que o poder pode nos dar, a gente não arrumaria as brigas que a gente arruma. Eu acho que isso é uma das grandes provações que você pode ver se uma pessoa ela é genuinamente aquilo que ela está falando ser. Ela perdeu para defender aquilo que ela acredita? Perdeu. Então, pô, esse cara pôs alguma coisa... É o skin in the game, como se fala, né? Bom, você perdeu para defender o que você acredita? Perdeu. Então, pô, você realmente acredita naquilo, cara. Você realmente acredita naquilo.